6h55, você vai ver na edição de hoje, dono de padaria tem arma de fogo apontada na direção do rosto. Esse assalto aconteceu na cidade de Ipanema. Cinco pessoas foram detidas, quatro adultos presos e um adolescente apreendido nessa ocorrência. No Vale do Aço morreu na madrugada de hoje o homem que foi agredido a pauladas e teve o corpo incendiado na cidade de Coronel Fabriciano. Ainda na cidade, um mapeamento sobre a situação das pessoas que vivem em situação de rua. E a gente vai falar também, Teoflotone tem vacinação de cães até o fim de semana. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record